Fala aí galera, power, tudo certo? Como estão? Maravilha, ó, chegou a hora, hein? Sorteio daquela aula exclusiva, né? Individual comigo que vai ser demais, vai ser uma aula pelo Zoom e quem for o ganhador, o vencedor aí, vai poder, claro, escolher o tema da aula e tirar todas as dúvidas. Galera, vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui, peraí. Acho que melhorou, hein? Estão me ouvindo bem, galera? Me diz aí, diz se estão ouvindo bem, como que tá? Deixa eu ver quem tá por aqui. Fabrício, Vinícius, Ibrahim, o Paulo, José, Reinaldo, deixa eu ver, o Arley Freitas, tudo certo? Rodrigo, Marcos, Mauro, Mar... deixa eu ver quem que é, Marina, Vinícius, José, Fabrício, Rose, Felipe, Cristian Aldinho, legal, vamos pra cima. Quero a aula exclusiva, mas sou iniciante, não tem problema nenhum. Tá tudo certo, o importante é querer aprender, querer evoluir, né? Deixa eu ver quem tá mais aqui. Patrícia, Wesley, Raia, Ernesto Jussiei, é isso aí, Ronaldo, Marcos, Edir, Heitor, Fábio, Menezes, Harrison, é, vamos entrando, galera, tudo certo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, né? Brincando! Legal, todo mundo aí, hein? Vai ficando à vontade, galera. Então, o sorteio vai ser daqui a pouquinho, só tô esperando o pessoal entrar, tá? E daqui a pouquinho, então, vai ser um sorteio bem legal. Lembrando das regras, hein, galera? Lembra das regras. A primeira regra é você comentar lá naquele vídeo da promoção, Telegram Roger Franco, com a tag Telegram Roger Franco. A regra número dois, a segunda regra, é você fazer parte do meu grupo VIP lá no Telegram. E a regra número três é você estar ao vivo agora aqui, né? Então, essas são as regras e tamo junto. Ah, vamos nessa. Vamos nessa, galera. Isso aí. Show de bola. Sou de Aracaju. É, fala a sua cidade aí, galera. Fala a sua cidade aí. Vamos lá. Vamos ver quantas cidades representadas a gente tem por aqui, hein? Vamos ver? Diz aí, galera. Fala a sua cidade aí. Cabreúva, Santos. Vamos ver, deixa eu inclinar isso aqui um pouco. Aqui melhorou, né? Serquilho, Curitiba, Jundiaí, Brasília, São Paulo, BH, Sete Lagoas, Patos de Minas, Guaíra, no Paraná, Piracicaba, Recife, Petrolina, Brasília, Poços de Calda, Ribeirão Preto, Três Corações, Guarulhos, Praia Grande, Alvorada, Olho d'Água das Cunhas, Guaíra, Juiz de Fora, Sinop, Guaíra, Paraguai, Mogi das Cruzes, Pedregulho, interior de São Paulo, BH, Show de Bola, Cuiabá, Campinas. Fala, João. O João tá aí também. A galera do Roger Franco Academy tá aí também. Tamo junto. Monte Serra, Capão Bonito, São Paulo, Porto Alegre, Boa Vista, Roraima, Espírito Santo. Muito legal. O que que tá acontecendo, o Tiago falou? Um sorteio. Eu coloquei um vídeo aqui de uma promoção, tá? Que você, pra você participar, tinha três regrinhas. Você comentar com a tag Telegram Roger Franco, tá? Ó, e aí, a segunda regra é você fazer parte do meu grupo do Telegram. E a terceira regra é você estar ao vivo. Quem quiser participar ainda dá tempo, viu, galera? A gente vai fazer o sorteio daqui cinco minutos. Então, vou dar um tempinho pra galera entrar. Ó, vou colocar o link pra quem não participou, correr lá, né? Já faz parte, já comenta lá. Ainda dá tempo de você comentar também, adicionar no meu grupo do Telegram lá no vídeo, tá bom? De baixo, na descrição do vídeo, tem o link pra você adicionar no meu grupo do Telegram e estar aqui ao vivo, tá bom? Como faço? É isso aí, ó. Clica nesse link aí. Ainda dá tempo, ó. Tem cinco minutinhos daqui. Cinco minutinhos vai ser o sorteio. Dá um tempinho, claro, pro pessoal entrar, tá? E vai ser muito legal. Vai ser legal mesmo. Como eu posso comentar? Clica no link, que eu acabei de postar aí, ó. Vai lá no link, comenta com a tag Telegram Roger Franco, a regra 1. Videozinho de um minuto, dá tempo até de você assistir. Clica no link na descrição, faz parte do grupo. E vem pra cá participar do sorteio. Que eu vou conferir, claro. Regra é regra, né? Vou fazer o sorteio daqui a pouquinho pelo site Comment Picker, tá? E aí o nome que sair, eu já vou lá no Telegram conferir. E se fizer parte, estiver aqui ao vivo, tá tudo certo. Já ganhou a aula, tá? Aula exclusiva, isso mesmo. Fala Jonathan. O Jonathan também é lá do Academy. Galera em peso aqui. Analdinho, Vinícius, Rafael, Silvestre. Tamo junto, Rafael. Lá no Telegram. Não, o link é esse aqui, ó. Ó, quem tá perguntando. O link pra participar, ainda dá tempo, é esse aqui, ó. Tá? Esse é o link. Se você sair aqui, entrar no meu canal mesmo, nos vídeos do canal, você vai ver um vídeo, né, com amarelão assim, sorteio, aula exclusiva. Também você pode ir direto lá, tá? 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 Não abre. O pessoal tá falando que não abre, ó. O link é esse, ó. Olha aqui, ó. Vai lá, agora vai dar certo. Ó, clica aí, vê se abre. Clica aí, galera. Vê se dá. Vê se abre agora. Ó, você tem que comentar com a tag Telegram Roger Franco. Você tem que se inscrever no meu canal, adicionar no meu canal no Telegram, que tá lá na descrição desse vídeo, tá? E depois, correr pra cá. Ó, vou marcar uma hora aqui, ó. Agora são 20 horas e 7 minutos, tá? Quando for 20 horas e 13 minutos, 13 minutos, 23, vou começar o sorteio, tá bom? Dá tempo tranquilo de você participar. Washington tá na área. Robson também tá por aí. Alexandre, Christian, é, fica à vontade. Então, ó, 8 horas e 13, hein? São 8 e 8. Então, você tem 6 minutos pra ir lá. Dá tempo mais do que o suficiente pra você participar. Comenta lá, hashtag, né? Tag, jogo da velha, Telegram Roger Franco. Lá na descrição do vídeo tem o link. Adiciona no grupo e corre pra cá, tá bom? Nunca ganhei sorteio, Jonathan falou. Vamos pra cima, prontinho. A galera já tá participando, ó. Deixa eu ver se a galera tá adicionando aí isso tudo direitinho. Quer ver, ó. Vou até conferir no grupo do Telegram. Tem gente nova entrando. Tem sim, aí, ó. Tem uma galera nova entrando. Muito bom. Isso aí. Então, bora participar, hein, galera? E, ó, o seguinte. Quem assistiu a aula do Almoço com a Guitarra hoje, ó. Teve Almoço com a Guitarra, meio-dia, aula ao vivo. Tá no canal disponível. E depois, mais tarde, meio-dia, 45, aconteceu uma estreia aqui. Uma aula nova no canal. Então, ó, acabou esse sorteio. O que você faz? Volta ali pro canal. Vai lá em vídeos. E assiste a aula nova do Almoço com a Guitarra. E também essa aula nova do canal. Tá super legal, hein, galera? Tá muito legal. Lembrando que toda terça e quinta, meio-dia, a gente tá aqui com uma aula ao vivo. Meio-dia. Chama Almoço com a Guitarra, que é uma aula rápida de 40 minutos. Um conteúdo muito pronto, muito objetivo, pra gente evoluir juntos. Certo? Tamo nessa. Assistindo e praticando sweep da maneira correta. O Luiz falou, ó, Luiz assistiu ao Almoço com a Guitarra e já tá praticando sweep, que a gente praticou. Muito legal, né? E depois o de pentatônico. O Evandro também viu as duas. Já peguei a backing track. O Fabrício falou, ó, liberei uma backing track lá no grupo do Telegram, pra você praticar o arpejo e, claro, praticar seus improvisos. Tá em si menor a backing track. Uma balada, um rock pop, assim, bem legal pra treinar aqueles arpejos. E também pra você improvisar na backing track. Show de bola? Fala, atrasado, mas cheguei, Ronaldo. Fica à vontade. Fábio. O Adão tá aí também, Naldinho. Fica à vontade. Ainda não estou entendendo o campo harmônico. Mas vou fazer uma aula bem específica sobre campo harmônico também. Fica ligado aqui no canal. Vamos pra cima. Guilherme, treinando o padrão de cestina da jornada guitarista completa. Tá aí sim, hein, Guilherme? Muito legal. Já deve estar dando um bom resultado, já. Sorteio. É isso aí, Jairton. Ó, deixa eu ver. Faltam dois minutos, hein, galera? Dois minutinhos. Já vou começar aqui. Já vou colocar o link lá no comment picker, que é o site que eu vou usar pro sorteio. Então, daqui dois minutinhos, começa. Tá certo? Fica à vontade, galera. Ficou a boa pra hoje. Sorteio. Patterson. Um sorteio pra quem participou, tá? Do sorteio power aqui do canal. Pra quem participou do vídeo lá, comentou, adicionou no grupo, né? E vamos nessa. Quero participar do sorteio. Ó, corre que dá tempo. Ó, o link é esse aí, ó. Cadê? Ó. Tem dois minutos pra ir lá, comentar, adicionar lá no meu grupo do Telegram, que tá na descrição. Então, ó, comenta lá. Telegram Roger Franco, com a tag. E adiciona no grupo do Telegram, que tá na descrição desse vídeo aí que eu postei, ó. E corre pra cá, pra você participar do sorteio. Deixa eu ver se a galera tá adicionando. Aê, a sua galera tá adicionando lá no Telegram, hein? Tô gostando de ver. Show de bola. Então, ó, agora falta um minutinho, hein, galera? Um minutinho. Vamos pra cima. Evoluir é preciso. Isso aí, Ronaldo. Evoluir é preciso. Aproveite o seu tempo. Certeza. Fala, João. Tudo certo? É, a galera do Academy tá aí em peso, hein? Show de bola. Assisti as aulas sobre arpejos. Tô sentindo uma grande diferença dos meus estudos com arpejos. Ó, que legal, Rodrigo. Vamos pra cima. Fico feliz com isso, hein? Quero ganhar a aula. Louvor da minha igreja. Gravar algumas músicas. Legal. Vamos nessa. Vamos nessa, Jonathan. Vai tá o Power. Isso aí, Vinícius. Emerson. Isso aí, galera. Tá na hora, hein? Então, tá na hora. A aula é um sonho. Vamos lá, Matheus. Fabián também tá na área. Tamo junto. Olha o Academy aí, ó. Vamos nessa. Tá na hora, hein, galera? Então, vamos lá, ó. Vou entrar no site commentpicker.com commentpicker.com Isso aí. Vou colocar o link. Vou colar o link aqui da live lá, tá? E vou... Get YouTube Comments. Aí ele vai... Ele vai baixar os comentários do YouTube. Olha lá, 156 comentários, ó. Muito legal, ó. Teve uma galera, hein? Eu entrei agora há pouco. Tinha 130 e pouco. Então, tem mais gente que participou. Então, ó. Baixou todos os comentários. E agora eu vou lá pro Start, ó. Esse botão aqui do meio é o Start. Aonde sorteia, né? Vai sortear um winner, né? Um campeão, um vencedor. Tá certo? Estão preparados, galera? Posso ir? Faz a mãozinha pra cima. Todo mundo assim, ó. Vai lá, galera. Quem tá no celular aí, ó. Põe mãozinha pra cima. Posso ir? Tá na hora, hein? Vamos lá. Pode ir, pode ir. Tá tudo jóia? Vamos nessa, hein? Então, vai, ó. Três, dois, um. Eu não vejo a hora. Bora, manda. Isso aí, ó. Todo mundo falando. Já ganhei. Isso aí. Vamos lá, hein? Start. Ó, os nomes passando. É bem legal. A parada é bem legal. Os nomes ficam subindo ali, ó. Deixa eu ver quem apareceu. Ó, o nome... Vou te falar. É nome e sobrenome. Nome e sobrenome, hein? Nome e sobrenome. Deixa eu falar o nome aqui. Se ele tiver, já se manifesta. E eu vou lá no grupo. Ver se ele faz parte lá do Telegram. É Nicolas Batista. Nicolas Batista tá aí. Porque se ele não tiver, eu já nem vou lá conferir no grupo. Eu já vou sortear outro aqui. Nicolas Batista. Vou até printar aqui, ó. Printei. Nicolas Batista tá na área. Dou-lhe uma. Nicolas. Dou-lhe duas. Nicolas Batista. Não tá, hein, galera? Sorteia outro. É isso aí. Porque não tá, né? Então, Nicolas Batista não tá. Perdeu. 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 Vamos outro. Vamos outro, hein? Vamos lá. Três, dois, um. Nominho subindo. E. Ronaldo Soares Underline GTR. Ó. Deixa eu printar também pra não ter crise, né? Depois eu vou postar esse print aqui lá no story do meu Instagram. Tá, é legal. Ó. Deixa eu tentar. Deixa eu fazer essa câmera. Pera aí, galera. Deixa eu fazer a câmera focar aqui nessa parada. Tô conseguindo, né, Paulo? Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu tentar focar aqui. Bom, não tô conseguindo focar aqui. Ronaldo Soares GTR. Cadê o Ronaldo? Tá aí? Ronaldo tá ali. Olha lá, ó. Ali já. Ronaldo tá ali. Eu vou só pra ter certeza, viu, galera? Só pra ter certeza, eu vou lá no grupo, mas eu sei que ele faz parte, porque o Ronaldo tá aí direto. Então, eu vou lá no grupo do Telegram, só pra cumprir a regra, né? Tem que cumprir a regra, né? Então, pesquisar aqui. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Soares. Inclusive, é a mesma foto que ele tá aí, ó. Fundo verde, embaixo azul. Legal. Ronaldo Soares tá aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. A mesma foto que o Ronaldo tá aí é essa aqui, ó. Legal. Show de bola, hein? Show de bola. Eu vou postar esse print lá no meu Telegram, claro, pra provar que quem ganhou foi o Ronaldo Soares. Ronaldo, cara, parabéns. Você ganhou uma aula, né? Ao vivo, individual, comigo pelo Zoom. Claro, você vai escolher o tema da aula, ainda vai poder tirar todas as suas dúvidas aí. Vai ser demais. Você vai fazer o seguinte. Vai entrar lá no meu Instagram, no direct, e mandar um recado lá, tá bom? E aí, por lá, a gente vai combinar horário e tudo certinho pra essa aula. E vai ser power. Parabéns, galera. Obrigado a todos que participaram. Fica ligado que eu vou fazer direto isso aqui, tá bom? Direto eu vou fazer uma promoção, assim, sorteio. Então, fica ligado aqui no canal. Obrigado a todos mesmo que participaram. Foi demais, galera. Muito obrigado. E olha só. Toda segunda, toda terça e quinta, terça e quinta, meio-dia, tem um almoço com a guitarra, uma aula ao vivo de 40 minutos, bem objetiva pra você evoluir aqui, pegar esse conteúdo e já sair evoluindo. E toda quinta, meio-dia e quarenta e cinco, a gente tem aula gravada, editadinha, bonitinha no canal pra você. E todo o material, todo o conteúdo, material de apoio dessas aulas do canal, eu tô disponibilizando lá dentro do meu grupo do Telegram. Inclusive, o material de apoio do almoço com a guitarra. Hoje, por exemplo, eu disponibilizei a backing track pra você treinar aquele arpejo, tá bom? Galera, obrigado pelo carinho. Tamo junto, ó. Vamos pra cima. Deus abençoe todos vocês. E bora evoluir. E parabéns ao Ronaldo Soares aí, que participou e levou essa aula. Valeu? Galera, obrigado pelo carinho. Deus abençoe, ó. Força total, hein? Vamos avante. Vamos sem parar, galera. Sem parar. Vamos com força. Deus abençoe. Isso aí, Ronaldo. Manda o direct lá no meu Instagram. Hoje mesmo eu te chamo lá, tá bom? Pra gente já agendar essa aula. Obrigado, galera. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite. Tchau. 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 Obrigado.